MÚSICA MÚSICA Opa, beleza, motoveiras, motoveiras da nossa Liga Shadow Seja bem-vindo, galera, ao nosso GTA do Milão de quarta-feira Finalmente com os aninhas, aposta, finalmente apareceu, velho OK, falou, galera, obrigado, tchau, não apareço mais aqui, não aceito ser chamado de bosta, obrigado Valeu por participar de todas as jogos aqui, muito obrigado ao apoio de vocês, não volto mais, tchau Desculpa chamar-se de bosta, seu cocô É o seguinte, galera, hoje o Zanin tá aqui, então Oiiii, Zanin O cara tá com uma arara, velho, você comeu uma arara hoje, você dá um louco Galera, então, cara, olha o seguinte, o que nós vamos fazer hoje Explica pra galera, que eu tô proxoso hoje. Hoje, antes de mais nada, eu vou clicar em Start, tirem amigos. Aí eu vou até acumular uma voz, vai ficar 30 minutos baixando. Depois que ele baixar, eu vou clicar no seu nome e te montar, porque eu não gosto de ouvir você duas vezes. Uma vez já basta, né? Cara, eu nem tô te ouvindo, nem te entendendo o que você tá falando, filho. Fala com a boca, filho. Tá vendo? Vocês viram, né? Então, hoje, a gente vai fazer um bagulho muito louco, quem gosta de Call of Duty, eu sei. A maioria não gosta, vocês são haters. Mas, é no que tá, o Black Ops, quem não gosta de Black Ops não, eu não gosto, vamos combinar. Então, mano, é tudo boa? O que você tá falando, velho? O cara tá louco. Faz tempo que eu não venho aqui, eu perdi o posto, hein? Mas, eu tô de volta agora, tá? Tá, e o que nós vamos fazer? Vai ser mata-mata no Nuketown, no mapa do Call of Duty Black Ops. Pronto, falei. Tchau, não assisto o que fala, é no meu lugar. Agora, eu saio, não volto mais. Bom, galera, então é isso. Não, peraí, peraí, agora eu vou falar, você corta aí. Então, hoje, a gente vai fazer um mata-mata muito louco, garotinhos e garotinhas, no mapa Nuketown, em GTA, porém, do Call of Duty. Exatamente, porém, do GTA. E, galera, é o seguinte, se quiser fazer parte do nosso comando, na segunda linha da descrição do vídeo, tem um vídeo pra você saber os requisitos para isso, tá? Isso aí. Ou, segunda coisa, galera, tem o nosso grupo no Facebook pra você mandar seu invite, a gente aceita e, por lá, uma vez que você já é do comando, você vai ficar avisado na hora das gravações, em cima da hora, beleza? E o terceiro ponto importante, todos os nossos vídeos de GTA 5, canal YouTube, que estão através da playlist, então assiste lá, tem vídeo com mais de quanto? Mais de quanto? Mais de um milhão! Então, vamos lá, galera, GTA do Milão, já deixa o seu like aí e chega de papo e vamos entrar logo no Nuketown, velho, que o Zanin, Jesus, Zanin tá com o Red Bull hoje, velho. Vambora. É, eu sabia que o simulo da Nike é uma asa. Não, eu saí da sessão! Você saiu, Montavão! Que burro! Não, Montavão. Nossa, Zanin, você é muito burro, vai, sério. Eu sou a Ana, até. Vamos lá, galera, então, olha só, equipe 2 aqui, tá? E o Zanin! O Zanin tá na minha equipe aqui, com o Backass Dome, o Matheus, o Tony Black e a equipe 1 aqui, o Spunker, o Denilson, o Pro, na verdade, o Michael, o João Guigui e o Brother que tá lá atrás, que não dá pra falar o nome, tá? Então, galera, vamos apostar na nossa equipe. Vamos lá, galera, vamos apostar todo mundo milão na nossa equipe, velho. Vamos chegar na nossa equipe aqui. Vamos perder, pois o Panda não está na nossa equipe. O Panda não tem que estar na nossa equipe. Eu vou apostar mil também. Ah, apostaram só 2.900. Vamos lá, galera, não sei como é que é esse mapa direito, se é um mata-mata, pra gente não ver, se é aqueles mapas que é só pra gente ficar olhando. O nome é mata-mata em equipe, então eu acho que é mata-mata. Não, é porque os caras tem que faz... Tem alguns que fazem serviços só pra gente dar uma olhada. Sniper! O que é que esse sniper faz? Só tem sniper! Ih, pessoal, é snipera, não sabia disso não. Nossa, por que que tem uma cerca aqui, meu? Cara, olha isso. Olha que da hora esse mapinho aqui. Ui! Muito louco. Só faltou ter um... Boa. Ai, caralho! Boa, você me matou. Ok, já era. Você me matou. Calou! Ok, já levou também. Ele vai ter botado um busão aqui. Ok, já eliminamos a equipe, velho. Como é que funciona agora? É só ficar de olho ali, ó. Nossa, o Pro me matou. Não tá ovão, é jamelão. Cara, olha só o João Guiguiinho. Ele é um fã, um fã. Ai, Cristo. O Cristo te matou? Nossa, eu morri duas vezes. Lá, Gato, você é jamelão, Zanin. O que é isso, mano? O que é isso? Olha o maluco, olha o maluco, olha o maluco, o maluco anda aqui. Ah, o João Guiguiinho ia matar ele, mano. Morre, seu Lemuri. Galera, eu sou muito ruim de sniper comparado ao que eu era num Charter. Jesus. Eita, o que é isso? Ah, o cara tá com tanque, o Michael, velho. Tem como pegar... Matei, sniper. Tem como pegar tanque nesse... Matei não, matei. Só treta, velho. Não pega tanque não, mano. Faz fair play. Puta, que bosta. Agora fiquei puto nesse negócio. Ai, tem que comprar porrada com essa bosta aqui também. Vamos lá. Eita, anda assim em cima da cara. Oi. Nossa, que bosta. Você tá jogando pra valer, Zanin, caralho? Eu tô... Você só precisa estar viajando na maionese aí, pô. É que eu sei... Nossa, eu dei um headshot agora que doeu em mim, velho. Puta, meu Deus. Essa, essa? O que é isso? Bazuca? Que porra é essa? O cara tá de tanque, mano. Não vai de tanque, não. Oi, o que é isso, meu? Que zoeira é essa de tanque, mano. Mano, eu saio voando dali a pouco? Que que é isso? Ai, que palhaça. Que isso? Tem alguém aqui dentro. Vai começar com a ilha. Olha aí, velho. Olha isso. Vai dar uma porrada então, né, mano? Fazer o quê? Baby, bang! Bora. Porradia! É a porradia, fio. Pronto. Aí. Ah, 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 ah. Olha os mal ali. Pô, os caras chegaram na doze ali, velho. Na doze não, velho. Olha os mal ali. Galera, o mapa é bem legal. O que você achou, Zorin? De novo, mano? O mal que foi me explodindo. Eu achei, achei interessante o mapa. Eu só acho que podia ter um ônibus. Eu acho que ficou muito na da ver ter um tanque aqui, velho. É, isso ficou meio... Galera, não coloquem... Não usem o tanque. Eu tô avisando, Michael. Não usem o tanque. Aff, mano. Aff! Aff! Ah, televisão me deixa. Aff, boa. Aff, errei. Boa. Caramba. Ui! José Ferreira. Ah, meu. O cara agrediu, velho. Ai, ai, quase dissolvei. Matei o cara. Matei o cara que te matou. Eu sou vingativo. Ah, vingança. Você pegou o emblema vingança. Vingança. Nossa, já acabou, velho. Tá louco. Pendedor, nossa, velho. Eu não sou pendedor. Não fala assim comigo. Cara, mate dois inimigos em 10 segundos, cara. Ô louco, mano. Matei dois seguidos. Vamos lá. É, double kill. Double kill. Galera, ó. Vamos deixar bem claro aqui. Nós fomos vencedores. Agora eu só quero ver. A gente foi vencedor? Vamos deixar bem claro. Acendam a luz. Ah, não. Não foi. O quê? Vamos deixar bem claro. Deixar claro o quê? Eu fiquei em terceiro. Olha que bosta. Você ficou em quarto. Vamos deixar bem claro. Acenda a luz. Acenda a luz. Vamos lá, galera. O João Guigui matou pra caramba, velho. A pedra foi muito bosta. Eu sei, mano. O que que é? Foi muito ruim. Cara, aperta o triângulo, por favor. Você é o único que esquece dos trens aí. Vamos lá. Rap é teco, galera. Vamos nessa. Rap é teco agora. Essa aí foi muito rápido. Vamos colocar essa... Uh, olha o feriado em Acapulco ali em cima. O quê? Feriado... É verdade, cara. O negócio do Chaves lá, Acapulco. Isso é foda, hein, mano. Pô, o Chaves morreu. Ah, o Chaves. Eu não lembro do Chaves, velho. Vamos lá, galera. Bota os comentários. Hashtag Chavesmito. É terno o Chaves. Pronto. Bom, galera, aqui, ó. Segundo round. A equipe agora é maior. A nossa equipe aqui, ó. Tem o João Guigui, eu, o Pro, o Spunker. E dessa vez, na equipe adversária, tá lá o Luzanin, mano. Cadê o Luzanin? Luzanin, você tá na minha equipe, velho? Não, eu tô no time. Ah, exatamente. O meu time tem uma mulher feia demais, que parece um Traveco. Tem um cara que parece o Cícero. Tem um maluco feia na caca de nariz. Cara, um dos melhores aí. O BRCastDoug é o nosso Traveco preferido, mano. Você tá doido. Desrespeita o nosso Traveco, não, mano. Galera, coloquei 40 vítimas agora e 10 minutos. Tá, agora a gente consegue fazer o Calfduri. Calfduri. Vamos lá. Calfduri. Galera, eu poderia tirar a arma de Sniper, mas eu acho que é até legal. É até bom pra eu dar uma praticada, entendeu? Na Sniper. Quem aí já jogou o Olho do Jumento? O que é isso, mano? Olho do Jumento. Na verdade, eu chamo a The Eye of Judgment. Mas eu gosto mais de Olho do Jumento. Não peguem a bazuca, não peguem o trator, não peguem o tanque. Primeira regra é sobre o GTA. Não pegaram o GTA. Ah, lemorei, te matei. Peguei o bobão. Peguei o bobão. Ah, mano, tá bom. Toma ele nas costas, seu bobão. Você acha que vai dar soco no meu cara? No seu macho? Ele é seu macho? Tô muito de abelão, é isso aí. Não sabia que ele era seu macho, não. Nossa, tem como dar respawn aqui. Já matei três, seus bocó. Quatro. Batei dois e menos. Dá esse double kill. Nossa, eu tô arrasando. Cara, aqui é nosso parceiro. Pera aí. Dá licença que eu tô... Pera, eu tiro na bunda ali. Olha o Lemur aqui achando que pode com alguma coisa. Batei mais. Rapaz, eu fui... Carrega. Ah, morri. Eu sou de sniper aqui. Nossa. Morri. Cadê o cara? Eu matei cinco nego pra morrer a primeira vez. Mano do céu, eu tava tentando mirar. Cara, é muito difícil, velho. Sniper realmente do GTA é um pouco. Peguei kill streak, hein, meu. Kill streak? Você pegou kill streak? Ai, tem fogo aqui, velho. Quem botou fogo aqui nessa região, mano? Sou bom. Cara, que explosões são essas? Até agora não tem que ter dentro. É... Ai, Jesus. Eu sou explosivo. Aff, na hora que eu ia atirar, velho. Na hora que eu atirei, eu levei um soco. Ah, foi espancado. Foi espancado. Nossa, mano. Eu, sério, tá... Eu acho que a gente tinha que ir com a outra arma mesmo, velho. Só de snipe aqui não funciona, não. Ai, seu bostinho. Tá uma porrada, seu babado. Quem que tá atirando... Taca de pau! Como que eu bato essa merda? Eu tô sambando aqui com o cara e não tô com o atendimento. Nossa, eu errou todo mundo. Eu errou todo mundo. O outro foi lá e não desceu o murro na cabeça. Desceu o gajo cacete, eu não queria nem saber. Leandro Cassetone. Ah, Jesus, galera. Como eu sou ruim nisso. Vamos lá. Caceteone. Tomando no caso, né, Caceteone. Ó, monta a mão, achando que pode. Ah, não, não, monta a mão. Cara. Cara, tem alguém de... Caralho, tem um nigga aqui no meu time que o cara tá botando respeito, mano. Cara, é obrigatório alguém de tanque nesse mapa? Não sei. Eu sei que eu não consigo tirar a arma da mão e os caras estão me socando e eu não consigo socar. Cara. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Hum, levei uma surra. Deixa eu ficar mais tranquilo. Surra, surra. Surra, 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 surra. Nossa, olha lá, velho. Galera, eu não consigo acertar, velho. Quando eu acho que é a hora do tiro. Nossa, já acabou o co, velho. Eu comecei o jogo no embalo, agora eu tô só morrendo. Não, filho, tá louco. Ó. Ó, vamos ajudar o nosso brother. Vamos ajudar o nosso brother. Eu comecei até o talo, mas... Agora... Eita, nóis. Vai, mata o cara. Ah, que que é isso? Eu levei um tiro. Apagou você da face da... Ah, não, meu talfão. O cara falou aqui. Ah, não. Ah, velho. Esse maluco tá me apagando aqui. Me enchendo de azeitona. Nossa, e a tela tremendo ainda. Puts, vilão. Aí, boa. A tela tremendo aí, acho que é... Você que deu uns drinks hoje à noite. Bora. Bora. Nossa, mano. Eu tô sendo... Não, tanque não. Eu tô sendo destruído ainda. Não, sai do tanque, filho. Não é pra jogar com o tanque. Ah, filha. Olha lá, treme tudo, essa bosta. Olha lá, acabou. Nossa. Perdedor, velho. De novo. Ah, agora eu ganhei, filho. Ah, o excelência... O Zanin ficou aí no time perdedor, cara, velho. Não me chame de excelência. Aff, mano. Até porque você não é excelência. Você perdeu duas vezes, velho. Você é... Nossa. Puxinha, tá ligado? Bado. Que isso. Vamos lá, galera. Nosso time, vamos ver, cara. Eu não fiz muita coisa nessa partida. Fiquei, sei lá, em qual posição. Em quinto, ó. Fiquei em quinto. Você nunca faz muita coisa, hein? Significante. Ah, seu bosta. Galera, ó. Vou falar mais uma vez. Não é pra usar tanque. Beijo, beijo, beijo. Deixa eu falar. Não é tanque, galera. Não é pra usar tanque. Não sei se é obrigatório. Eu acho que não, tá? Mas vamos lá. Terceira e última. Vamos no repeteco. E agora vai valer todas as armas. E sem tanque. Quem usar tanque... Eu vou dar uma olhada, velho. Se não for obrigado a usar tanque, vai sair do comandinho. Vambora. Let's go. Por que você sempre tem que dar tapa na minha cara, cara? Tá doendo. O quê? Aí, galera. Terceiro e último round, tá? Dessa vez eu coloquei armas aleatórias e coletáveis, galera. Não sei se... Ah, tem coletezinho aqui. Agora o negócio ficou delícia, mano. Vambora. Deixa eu ver. Eu tô com... Uh, agora mudou a arma? Nossa, eu tô com todas as armas, viu? O que é isso? Todas as armas disponíveis. Nossa, a gente tá fora do negócio. O que tu fizeste? Onde que eu tô? Ah, já tô aqui, tô ligado. Olha o meu que jogando bomba. Nossa senhora. Pocket. Não, hein? Igual no kitão, kitão. Boa. Galera, vamos lá. Tem que ganhar de equipe. Fechou? Eu tô aqui, hein? Jesus, já morri. O BRS do que me adora matar eu. Matar eu. Me adora? Me adora matar eu. Me adora matar eu. A concordância. A fi. Nossa, já deve... Ih, olha o strike de Watch Dogs. Galera, eu acho que eu entendi por que o cara colocou o sniper nesse mapa. Porque ele é muito pequeno, entendeu? O cara não conseguiu fazer o mapa grande demais. Se é que você entende. Vamos lá. É, porque no... 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 Nas coisas, né? São coisas, cara. São todas as coisas, entendeu? Isso, isso mesmo. Que que é isso, velho? Porra, eu tô andando... Galera, eu tô andando ali no mapa. Eu tô olhando ali. No encontro... Não tem nenhum player perto de mim. Do nada, eu levo chando. A vida é uma poesia aqui só. Um azeite... Caindo. Um queijo. Os trouxas. Morrem tudo pra mim agora. Valeu. Até os aninhos. Galera, é muito tenso. Seu pequeno pedaço de... De... Estrume. Deixa eu ver, galera. Que arma que a gente pode usar aqui? Rapazinho. Rapazinho. Agora eu peguei a 12, meu amigo. Agora não tem pra ninguém. Você não tinha 12 ainda. Cara, que que é isso? Que explosões são essas? De tanque, mano. De novo. Sai do tanque. Mano, sai do tanque. Nossa, galera. Esse aqui é o mais... Deixa o bobão de tanque aí, velho. Que zaninho? Eu não tô conseguindo você falar. Você começa a falar alto e depois você vai baixando. Esse babacão aí de tanque. Babacão. Ô, galera. Larga, sai do tanque. Pra você também. Olhem, more. Mano, eu morro com os tiros que vem do nada. Bora. Boa. Boa. Beleza. Matei o assassino. Matei. Foi a dupla assassinata ali, filho. Mano, abraçada. Mano, mano, na família. Vamos montar o vão ali. Vamos montar o vão aqui, bonitinho. Que que... Ah, foi o Tony que matou. Ah, que bonitinho. Matei o bobão ali. Tony matou. Cara, esse mapa eu achei que ficou bem bacana, velho. Tem easter egg naquele vídeo. Hã? De quem que é esse nome? Tony matou. Sei lá. Ih, botaram fogo aqui na saída. Olha essa claymore aqui. Bora. Matou. Matar o cara ali. Valeu. Matei o cara? I will heal you. I will heal you. I will heal you. O Zanin. Olha o outro vão ali achando que pode. Ai, que triste, velho. Nossa, que bagunçada esse trem. É o Zanin cantando por um lado. É... Tanque de um outro. Mano, eu tô grogão aqui. Eu quase que aumentei meu level, galera. Quase. Velho. É, esse com certeza não... A gente ganhou, tudo bem. Mas esse aqui com certeza não foi um dos melhores... melhores jobs que nós fizemos. Mas, tá aí. Pra mostrar pra vocês... Eu fui uma completa aposta, pra ser sincero. Perdi todas. Tá bom? Perdeu todas. Não ganhei merda nenhuma. Eu tô... Ah, você ficou em terceiro no seu IFI, pelo menos. Você matou seis, me errou seis. Eu, pelo menos, matei só três dessa vez. Eu fui... Nossa, que chuchado, velho. É que gostou de chuchar você. Todo mundo sabe disso. É, hashtag todos adoram chuchar o monte. Todos adoram. Ataque de pano, hein. Bom, galera. Então, é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Dessa vez foi só pra mostrar pra vocês... Modo livre aí, galera. Foi pra mostrar pra vocês como funciona esse job. Se você quiser fazer com seus brothers, tá na descrição do vídeo o link pra você mandar ver. Esse job. O que que é? Job é uma palavra muito no mundo. Jobs, entendeu? Jobs. É da hora esse nome. Acho uma porra. Deixa eu terminar de falar, caralho. E aí, galera? Galera, então você pode participar com seus brothers, beleza? Faz tudo certinho. Mas aí, eu acho que a gente entendeu o porquê que é legal de fazer só mais de sniper. Porque é um negócio muito pequeno. Ou então você faria, né? Com menos jogadores, ok? Bom, Zanice. O que que passa da galera aí, safadão? Fala se você tá com o PS4 aí logo. Fala aí. Opa! Isso aí, então. Próximo vídeo ou não. Vamos depois do próximo, não sei. Ou um dia. Já vou voltar. Já vou voltar aí fazendo vídeo no PlayStation 4, diretamente de Los Angeles. Não, diretamente de São Paulo. Montavão de Goiânia. Que? Vamos voltar aí de PlayStation 4, fazendo um negócio bem mais louco aí pra vocês. E claro, não abandonando o bom velho PlayStation. Exatamente. Galera, a gente não vai abandonar vocês. Podem ficar tranquilos. Vocês podem ver que tem muitos vídeos fazendo aí. Fazendo vídeos com vocês no PS3, ok? Valeu, galera. Então é isso. Um grande abraço pra vocês. Fiquem na paz. Espero que vocês tenham gostado. Se você, pelo menos, se divertindo um pouquinho. E, cara, GTA do Milão, mano. GTA do Milão é o GTA que sai dos mil likes, mano. Então, manda ver o seu like aí, beleza? Galera, eu quero mandar um abraço pro meu brother aqui. O Inho Silva, se não me engano. O Inho Silva. É esse mesmo o nome dele, cara? Eu já até esqueci o nome. Eu esqueci o nome do meu próprio amigo, velho. Não, é Santos? Vocês estão vendo o amigo que ele é, né? É Inho. Estão vendo, né? Inho Santos, cara. Então, um grande abraço pra vocês, meu brother. Inho? Você é um... Inho Santos. O cara é um cara gentil, um cara brother. Inho? Inho, mas é porque é Inho ou por quê? Sei lá, vai. No Facebook tá Inho, tá ligado? Vai ver com a mãe dele. Vai ver com o pai dele lá. Curti, curti. Tipo, Ninho. É. Hashtag do vídeo, Zanin. Fala aí. No hashtag, esse vídeo foi fenomenal. Nossa, o Zanin tá começando a fazer hashtag que tem nada a ver com o vídeo, vai. Que fenomenal, rima com o Nuktau. Que rima com... Sinceramente... Cara, esse vídeo foi... Calf do listo, tá? Calf do listo. Hoje não tá dando certo. Vocês já viram, né? O cara tava com vontade de assistir o Masterchef dele lá. Não, deve ter acabado dessa aí. Esse vídeo foi... Foi pra p*** que o pariu. Valeu, galera. Um grande abraço. Foi uma bosta. Eu fui uma merda nesse jogo. Valeu, velho, velho. Fui f***. Credo. Nossa, você tá zoado. Que desastre.